Salve, salve galerinha do canal Dicas do Mandra, que é o seguinte, tô começando esse vídeo agora, de manhã aí pra vocês verem, ó 10h18, segunda-feira Vamos ver aqui, ó, dia 11 de março, certo? Segunda-feira Tá fazendo esse vídeo pra vocês, mano, pra tá ensinando pra vocês uma estratégia que eu uso, tá ligado? Pra tá começando a semana como? Com o pé direito na Uber É o seguinte, toda segunda-feira, nós cata e abre os aplicativos, certo? Só pra fazer o dinheiro da gasolina, pra encher o tanque Então nós vamos entrar aqui online, na 99, vamos clicar aqui pra ver se tem alguma corrida já boa pra fazer Até que dá pra fazer, mas não vira, não vira aí Tá pagando quase um real o minuto Então não compensa aí, vamos ligar aqui a Uber pra nós ver Começou o ano aí, de 2024, tava zerado aí a pontuação da Uber, começou a zerar, todo ano zera E a gente já tá em 784 aí, no terceiro mês do ano Tipo, nós já tá começando como, já o ano bem, então Nós vai ir agora pro outro aplicativo aqui, rapaziada, 99 E vamos esperar umas corridinhas, certo? Nós não vamos pegar a corrida longa, porque nós não tem gasolina, entendeu? Nós vamos pegar a corrida curta até fazer o dinheiro do gás e colocar só de gasolina o dinheiro E é marcha Vamos esperar aqui, vamos ver qual que é aqui Já caiu uma solicitação da Uber Olha lá, 6 e pouquinho Dentro do bairro mesmo Só que tem um porém, a gente sabe que a Uber tá cobrando mais A gente sabe que a Uber tá cobrando mais A Uber deve tá cobrando uns 10, 12 reais desse cliente aí Então eu não vou aceitar não Nossa, que 10 Aí, já aumentou o valor, entendeu? Já aumentou o valor, rapaziada Agora eu aceito Entendeu? Ó, pra você ver como que é a jogada da Uber Então, mano, já fique esperto, rapaziada Fique esperto, mano Dependendo da corrida, não aceita de primeira Vocês viram a diferença? De 6 e pouco foi pra 10 reais, mano 4 reais a mais de diferença E é isso, eu vou encerrar o vídeo aqui, mano Vamos lá buscar o passageiro Vou entrar no carro aqui agora Tava na praça aqui Eu tô numa praça E é isso, rapaziada Vou finalizar o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa dica Meu primeiro vídeo do canal longo aí Meu primeiro vídeo aí Do ano de 2024 Ensinando umas dicas pra vocês Tamo junto Tchau Tchau